Fala pessoal, tudo bem? Leandro Piovesando, eu sou pintor. Olha só, queria mostrar pra vocês em primeira mão esse lançamento da Galo que é a desempenadeira pra efeitos, tá? A famosa trapézio, tá? Ela tem esse formato ou trapezoidal, né? Que chamam aí. Mas é uma desempenadeira pra aplicação de efeitos decorativos como esse daqui que a gente tá fazendo que é o efeito cimento queimado. E aí, quer saber mais? Bora aprender juntos! Bom, eu tô aqui com as duas desempenadeiras de efeitos decorativos da Galo essa é a tradicional, 308 essa aqui é uma edição limitada de 50 anos da Galo um cabo preto o cabo dela é essa cor aqui, mas essa aqui é uma edição diferenciada, top e a gente tá usando pra fazer a aplicação desse efeito cimento queimado normalmente se usa a maioria das vezes eu uso essa desempenadeira que é a 308 ela tem um formato ideal pra aplicação de efeito cimento queimado cantos arredondados bom, a gente já falou bastante você já conhece essa desempenadeira e a Galo lançou a pedido de vários profissionais a desempenadeira trapézio, tá? que ela tem um formato diferente desse daqui justamente pra acessos e aplicações com efeitos diferentes ela pode proporcionar um efeito diferente na aplicação mas principalmente pra acessos no momento que você tá fazendo os trabalhos de pintura ela também é de aço inox tem os cantos arredondados o canto é um pouquinho arredondado e tem o cabo aberto essa largura dela também é um pouco maior ela tem uma largura maior o que permite a gente fazer uma aplicação em cantos eu já vou mostrar daqui a pouquinho e onde a gente consegue ter uma facilidade maior pra fazer o preenchimento na aplicação principalmente do efeito cimento queimado em cantos só pra ter uma ideia aqui quando a gente pega na mão aqui aqui ela encosta a mão na parede já essa trapézio ela tem uma liberdade maior um vão maior por ser mais larga essa chapa de aço inox beleza? então sem mais vamos lá fazer a aplicação e mostrar na prática a desempenadeira galo trapézio bora! uma coisa interessante dessa desempenadeira é que normalmente você vai usar esse lado mais largo pra fazer a aplicação tá? e aí você pode fazer tanto pra fora quanto pra dentro a aplicação uma característica dessa desempenadeira é que ela não vem com o canto da chapa dela chanfrado aquele embalado aqui nessa pontinha então uma dica tá? isso daí é uma característica da ferramenta da desempenadeira quando você for usar a primeira vez você pega uma lixa 120 uma lixa de ferro e dá uma quebrada de lixa ou no próprio manuseio da ferramenta coisa de 20 minutos meia hora ela já vai ficar afiada e pronta pra aplicação ó, lembra que eu falei o acesso dessa ferramenta aqui acaba sendo mais prático mais fácil você acessar alguns lugares ó, essa tabica aqui isso aqui é um uma parte bem característica que mostra é a vantagem dessa desempenadeira dessa ferramenta tá? ó, você consegue acessar com maior facilidade ó isso daqui acontece por quê? porque essa chapa ela é mais larga então você consegue acessar esses cantos principalmente como esse daqui ó que é canto de tabica tá? em fogo geralmente em fogo né? mas em cantos de paredes em quinas de paredes também você consegue fazer esse tipo de aplicação bom, é isso aí pessoal ferramenta top é uma uma ferramenta que vai agregar aplicação dos seus efeitos como eu disse eu uso bastante a 308 mas a 310 agora não vai sair mais do meu lado porque é um baita de uma ferramenta pra me auxiliar nesse tipo de aplicação e acessos também tá? referência 310 então 308 é a tradicional que a gente já tem de efeitos e a trapézia referência 310 inclusive passou na mão de mais ou menos uns 10 12 profissionais de pintura que testaram e aprovaram essa ferramenta beleza? e agora tá lançada aí no mercado é isso aí deixa nos comentários aqui o que você achou quero muito saber a tua opinião o que você achou da nova desempenadeira trapézio pra efeitos da gala desempenadeira deixa aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo rumo aos 200 mil inscritos dá uma moral pra gente se você ainda não é inscrito se inscreve e faz aquele comentário top beleza? nos vemos no próximo vídeo e um abraço até mais e aí Legendas por TIAGO ANDERSON